Uma ideia ousada, uma ideia polêmica, uma camisa será lançada para Grêmio e Internacional e ambos irão utilizar a mesma camisa em prol do Rio Grande do Sul. Vou falar melhor sobre o que vai acontecer sobre essa camisa e qual foi a iniciativa dessa ideia do porquê. Só que antes eu quero primeiro pedir para vocês, continuem doando, doem quem puder, para onde vocês quiserem, porque tem muita gente precisando, cada vez mais vai precisar porque está só começando. Agora foi só o início de uma grande calamidade que está por vir, que vai ser a fome e o frio. Então doem aí próximo da sua cidade ou se tu for fora do estado, procurem algum local para doar até mesmo na vaquinha do governo. Enfim, doem onde vocês acharem melhor. E também quero lembrar para vocês da loja energreportes.com.br Quem comprar a tua camisa do Grêmio, do Galo, de qualquer outro time do Brasil e do mundo, link na descrição e no comentário fixado. Se tu colocar três camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas duas e vai levar a terceira de graça. É só adicionar o cupom COMPRE2, LEVE3 e pronto. Beleza? Curzada, vídeo rápido, vídeo direto e reto. O Grêmio e o Inter farão aí uma união que a princípio será divulgada e anunciada na terça-feira que é a campanha de o lançamento de uma camisa onde unirá a cor do Inter vermelha e a cor do Grêmio azul para fazer uma camisa roxa, para mostrar solidariedade, para homenagear, para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul, para as pessoas que estão precisando. Vão ter patrocínios, empresas que vão estar apoiando. Não foi divulgado ainda, mas vai ter um grande apoio nessa confecção da camisa para que ela seja vendida, não só aqui, mas para o Brasil e para o mundo inteiro e o dinheiro seja revertido, de fato, para as pessoas que precisam. É uma iniciativa ousada e polêmica por quê? Porque a gente sabe que tem no Estatuto do Grêmio, do Inter eu não tenho certeza, mas acredito que também tenha, sobre utilizar a cor do rival. O Grêmio não utiliza nenhuma outra cor que não seja branco, azul e preto. Não pode jogar com outra cor que não seja essa. E principalmente a vermelha, que é uma cor praticamente banida lá no Grêmio. Assim como a vermelha no Inter, a azul no Inter. Só que a mistura dessas duas cores para fazer uma camisa nova e essa camisa ser utilizada em uma partida representa a grandiosidade de Grêmio e Inter. Demonstra compaixão, solidariedade, união das duas equipes, colocando a rivalidade Grenal muito abaixo do que essa tão forte calamidade que o Estado está vivendo. O que é muito mais importante. Antes de gremistas, somos gaúchos. E pessoas que sejam gremistas ou colorados estão precisando da nossa ajuda. Tu, gremista ou tu, colorado, não tem na tua vida apenas gremista ou apenas colorado. Te rodeiam pessoas que torcem para outro time, para Grêmio ou para Inter. Pode ser um amigo, um familiar, um conhecido, mas tem pessoas que com certeza podem precisar da sua ajuda. E essa camisa mostra essa união, essa solidariedade e vai converter, vai reverter esse dinheiro das arrecadações, do valor dessa camisa para pessoas que precisam. Então é uma baita iniciativa. Hoje foi divulgado pelo César Cidade Dias isso. E deve ser anunciado na terça-feira essa grande campanha. Comenta aí embaixo a tua opinião sobre isso que é um assunto um pouco polêmico, como eu falei. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!